Antes de prosseguir com esse vídeo, diretamente aqui da Eurocopa da Alemanha, eu tô aqui hoje em Kaiserslautern e, cara, eu queria passar pra vocês uma notícia que não é boa. Flamengo acaba de informar que o atacante Everton Cebolinha teve aí diagnosticada lesão no quadril aí, cara. Foi diagnosticada lesão no quadril, já iniciou tratamento e não há previsão de retorno, tá? Não há previsão de retorno, impressionante. Mais um problema pro Flamengo, mais um desfalque pros próximos jogos. Além dos convocados, além de todos os problemas, é, cara, não é fácil, não é fácil. Português, Flamengo. Vamos pro vídeo. É um absurdo o que estão fazendo com o Flamengo. Um absurdo. A gente vai falar aqui, novamente, dessa vergonha com o Flamengo, desse pouquíssimo tempo que o Flamengo tem entre um jogo e outro. É lamentável que a CBF não valorize a própria competição dela. O Campeonato Brasileiro é a principal competição. Eu aqui na Alemanha, na Eurocopa, e hoje as dicas que a gente passou da Eurocopa, todas bateram. Você pode, inclusive, acessar o nosso canal de dicas no Telegram, porque tá bombando. Fazer o seu cadastro. Agora mesmo, na Superbet, primeiro depósito dobrado até 500 reais. A melhor casa de apostas do mercado pra você fazer, óbvio, as suas apostas com responsabilidade. Troco do pão, aquele dinheiro que você não conta. Pra você também aproveitar e ganhar esse bônus aí, que tem o melhor rollover do mercado. Então, faça o seu cadastro agora mesmo, faça o seu primeiro depósito até 500 reais dobrado na Superbet. E também lembrar você que é pra maior de 18 anos e que tem aí dicas em cada jogo. Cara, é espetacular, tá? Eu sou fã número um já da Superbet e você também pode ser um super apostador agora mesmo. E eu, mais uma vez, deixo aqui o QR Code também do nosso canal de dicas do Telegram. Tá? Que tá bombando. Hoje, acertamos tudo de Eurocopa. E ainda estamos com umas múltiplas aí que podem bater. Tudo lá no nosso canal. A gente também tem aqui... Tá chegando a hora da premiação de 100 mil reais. Você tem pouco tempo pra garantir essa premiação de 100 mil reais, o prêmio principal, além daqueles 20 mil prêmios instantâneos de mil reais, né? E de manto sagrado pra top comprador, camarote do Maracanã com tudo pago, viagem, hospedagem, tem os 100 mil reais. E tá chegando a hora. O prêmio tá saindo agora. 100 mil reais e você pode garantir com apenas 99 centavos. Tá? O QR Code tá aqui. Não perca a oportunidade. O Urubu da Sorte tá demais. A gente vai falar aqui sobre muitas situações aí envolvendo Flamengo. Eu tô aqui na Alemanha. Eu conversei com alguns torcedores. Conversei com torcedores de vários países. E aí eu falei com eles. Falei, cara, vem cá. Como é que é o campeonato do país de vocês quando tem jogo de seleção? Quando tem Copa Eurocopa? O campeonato de vocês continua rolando? Aí os caras... Eles não entenderam muito bem o que eu falei. Eles não entenderam muito bem o que eu falei. Aí eu peguei e falei... Pô, peraí. Tô falando de jogo... Não é o jogo da seleção, não. Porque eles entenderam primeiro que eu tava falando que se tinham outros jogos de outras seleções quando tinha o jogo de uma. Aí eu falei, não. O jogo da sua seleção, quando tá tendo... Quando tá tendo jogo... As competições de data FIFA. Se os times do país de vocês jogam... Os caras falaram... Não acredito. Isso acontece no Brasil? Eu falei, acontece. Os jogos dos nossos times locais, os clubes locais, acontecem na data FIFA. Aí ele falou... Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Isso aqui não aconteceria jamais. Porque o clube é que manda nos seus jogadores. O clube é que paga o salário do jogador. Isso é o poste mijando no cachorro. É isso que a CBF faz. E eu tô sabendo que ficam chateados com as nossas críticas. A arbitragem. Mas deem graças a Deus. Lambam os beiços. Que a gente não tá falando de corrupção. Que a gente não tá falando de uma série de outras coisas que a gente poderia falar. A gente tá só... Fixando nisso aí. Na questão do tempo que o Flamengo tem pra treinar. Pra jogar. A gente vai falar aqui agora. Esse absurdo que estão fazendo com o Flamengo pra esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense descansa um dia a mais. Essa vergonha. Essa vergonha. O Flamengo descansa um dia a menos numa batida incrível. Com uma série de jogadores desfocados. Vocês deveriam ter um cuidado maior com o Flamengo. Porque o Flamengo tem nada mais nada menos que cinco jogadores convocados pra Copa América. E vocês não paralisaram a Copa América. O mínimo que vocês podiam fazer é dar setenta e duas horas pro Flamengo jogar. Entre um jogo e outro. Mas não. Vocês não estão respeitando nem as setenta e duas horas. Estão indo no limite das sessenta e seis horas. E o Flamengo joga na quinta. Jogou ontem. De noite. Oito horas da noite. E agora joga as quatro horas da tarde de domingo. Que palhaçada é essa? Que sacanagem é essa? Esse é o campeonato brasileiro com isonomia que vocês falam? Essa vergonha que o Fluminense ficou com um dia. Ah, mas o Fluminense tá na zona de rebaixamento, tá na lanterna. Não tem problema. O Flamengo... Não é porque o Fluminense tá pior que o Flamengo que ele tem direito a ter um dia a mais de descanso que o Flamengo. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma pouca vergonha que vocês estão fazendo com o Flamengo, cara. O torcedor tem que saber dessa sacanagem. desses culachos que a CBF tá fazendo, cara. Vocês estão pensando que vocês são o quê, rapá? Que vocês podem fazer isso com o torcedor? Que vocês podem fazer isso com o Flamengo? Ou com qualquer outro clube? Vocês escolheram o Flamengo pra dar porrada, pra sacanear? Pra boicotar? Que sacanagem é essa, cara? Eu não tinha me atentado. O Fluminense descansa um dia a mais. O Flamengo joga praticamente dois dias depois. Já teve treino hoje porque os jogadores não podem nem folgar. E aí o que o Tite falou vai estourar. E apontou o dedo na cara do diretor lá de competições, sei lá, o diretor lá da CBF. E falou Cuidado, você é responsável. Vai ter jogador estourando o joelho. Vai ter jogador estourando musculatura. Ficando fora um ano inteiro. Por culpa de vocês, cara. Zero isonomia. Zero. O que vocês fazem com o Flamengo é sacanagem. O torcedor tem que saber. O Flamengo tinha que entrar no STJD. O Flamengo tinha que ir à FIFA contra a CBF. O Flamengo tinha que expor isso aí. O Flamengo tinha que ir à FIFA. O Flamengo tinha que dar um jeito de fazer isso aí. Porque o que estão fazendo é uma sacanagem. Dois pesos, duas medidas. Aquele lance de ontem, aquela mão do jogador do Bahia, não foi pênalti não. Concordo, não foi pênalti não. Mas foi idêntico. Ou menos, menos. O do Davi Luiz foi menos. Aquele de ontem foi pior. Mas também não foi. Mas é a mesma situação do Davi Luiz que foi dado pênalti contra o Atlético Paranaense. Pênalti contra o Flamengo. Aquela bola na mão do Davi Luiz que ele tenta tirar a mão. Aquilo não foi pênalti. De ontem também não foi. Só que, sabe o que acontece? Não tem critério. O do Davi Luiz que foi contra o Flamengo, porque é contra o Flamengo, vocês deram. Já o de ontem, a favor do Flamengo, vocês não dão. Está na cara de todo mundo. Não tem teoria da conspiração, não. É sacanagem o que vocês estão fazendo. Isso é um esculacho, cara. Como é que vocês podem querer que um campeonato seja levado a sério fazendo esse tipo de coisa? Tratando um clube dessa forma? Pô, é lamentável. Eu fico aqui, meu irmão, eu fico cuspindo marimbondo mesmo porque eu estou revoltado. Eu estou revoltado. Eu fico chateado, cara. Porque eu não gosto de injustiça. Eu não gosto de sacanagem. Eu não gosto de sacanagem. Cara, eu gosto de tudo certinho. Flamengo perder porque teve os jogadores convocados. e aí, por acaso, não tem data e tal, a gente vai ter que ter jogo durante a Copa América? Ok. Já está errado. Mas a gente é ok. Agora, além disso, vocês marcarem jogos com 48. Vamos falar com 48 porque são dois dias. Com dois dias de diferença um para o outro. Joga na quinta, joga no domingo. Treina sexta, sábado e joga no domingo. Estou contando dias de treino. Com dois dias de treino só. Sendo que zero dia de folga. zero dia de folga. É brincadeira, né? É brincadeira. Então, a gente sabe que está tudo errado. Dois pesos, duas medidas. Zero isonomia. O que estão fazendo com o Flamengo é uma sacanagem. E a gente tem que reclamar. E aí, eu não falei nem da arbitragem. Para completar, para completar essa situação que eu estava começando a falar, não cheguei dos pênaltis que para o Flamengo vale, contra o Flamengo vale e a favor do Flamengo não. Fora uma série de coisas. Inversão de escanteio, inversão de lateral, inversão de falta. Falta que nos outros jogos do Palmeiras eles não dão, mas no do Flamengo dá até cartão para o Luiz Araújo. Vai minando o time do Flamengo. Vai deixando esses jogadores até revoltados porque é uma sacanagem que fazem com o Flamengo. É uma sacanagem e tem que ser reclamado todo dia, tem que ser falado todo dia, independente da posição do Fluminense. O que estão fazendo com o Flamengo é uma sacanagem. O Flamengo joga em desvantagem mesmo o Fluminense com o momento que atravessa. Esse é o sistema que o Palmeiras gosta de falar. Aí, Pepas, o sistema que só sacaneia com o Flamengo estão felizes porque quando vocês falaram de sistema no passado vocês começaram a ser beneficiados todo jogo depois. Não vou dizer que foi intencional, mas foram muitos erros a favor do Palmeiras. Tanto é que o Textor está aí botando vocês contra a parede. Olha só, eu queria passar aqui para vocês que o Everton Ribeiro ele fez um agradecimento à torcida do Flamengo. Eu achei muito bonito o agradecimento do Everton Ribeiro. Queria começar agradecendo a torcida do Bahia que entendeu que esse seria um jogo diferente para mim. Desde o início da semana recebi todo o apoio dos tricolores nas redes sociais assim como foi no Maracanã. Dei 200% de mim como tem sido desde o primeiro dia no clube. Saio muito frustrado com o resultado mas convicto de que esse time está no caminho certo. Merecíamos melhor sorte no jogo e seguiremos trabalhando sem parar. Temos coisas boas a tirar dessa partida. Por fim, gostaria de agradecer a torcida do Flamengo pelo carinho e pelo respeito à minha família e à minha história no clube. Voltar ao Maracanã foi muito especial e ser recebido assim é algo que levarei para sempre comigo. Obrigado, futebol, por me permitir desfrutar de sentimentos tão verdadeiros com torcidas tão apaixonadas essa é uma noite que eu nunca esquecerei. O Everton Ribeiro aí, você sempre vai ser querido por nós, cara. Nada vai mudar isso. O seu respeito pelo Flamengo é incrível. Não há respeito melhor do que jogar bem como você jogou ontem. Buscar o resultado como você jogou ontem buscando. Então, esse é o maior respeito que você pode ter pelo Flamengo. Jogar contra o Flamengo não é pegar e amolecer, não. É jogar dando o seu máximo contra o Flamengo porque mostra que você sabe a grandeza do Flamengo. Então, a gente vai passar aqui a questão do Flamengo que treinou, se representou. O atacante Everton Cebolinha passou por exames. O Flamengo ainda não divulgou a situação do Everton Cebolinha. A gente continua aguardando o resultado do Flamengo com relação ao Everton Cebolinha. temos algumas outras informações importantes para passar para vocês. O Pedro é o líder de assistências do Brasileirão. Com o passe para o Gerson marcar o primeiro gol do Flamengo contra o Bahia, o atacante Pedro se isolou como líder de assistências do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o Camisa 9 já deu quatro passes para seus companheiros balançarem as redes. A segunda colocação é de Mateuzinho do Vitória com três assistências. Então, nessa temporada o Pedro possui seis assistências, sendo quatro no Brasileirão, uma na Libertadores e uma no Campeonato Carioca. Inclusive, está próximo de bater o seu recorde em um único ano. Cara, em 2021 e 2022 o atacante concedeu sete passes para seus companheiros marcarem gols. Caso dê mais uma assistência já igualaria a sua melhor marca na sua carreira e vai passar. Vai passar. Está muito bem o Pedro. Fico muito feliz com isso. O Pedro atingindo marca incrível no Flamengo esse ano. Não tenho dúvida que ele vai atingir. Se a gente está falando do Pedro, vamos falar também do outro atacante do Flamengo, do Gabigol. Segundo o jornal O Globo, o atacante Gabigol segue dando prioridade a uma renovação com o Flamengo, mas autorizou seus empresários a ouvirem propostas de outros clubes. então é possível que o Gabigol escute propostas de outros clubes, vai escutar. Internamente, Gabigol e sua família entendem que esse é o momento de pensar em novas possibilidades para o futuro, mas vale destacar que o vínculo dele do camisa 99 com o Flamengo é válido até o final do ano, então vai ter que cumprir contrato se não chegar nada que o Flamengo aceite negociar. Ou seja, o Gabigol pode assinar um pré-contrato agora já em 1º de julho. Foi reserva contra o Bahia, entrou, não foi muito bem, entrou os 19 de segundo tempo, eu esperava até que ele fosse marcar isso dele, mas acabou não marcando. Mas é isso, eu torço aí para que tudo se resolva e se Deus quiser o Gabigol continue até no Flamengo e tenha a sua recuperação, faça muitos gols e faça gol decisivo, quem sabe esse ano ainda pelo Mengão. E olha, eu até coloquei aí vitória do Chile, eu fiz um bingo, bingo pode dar errado, não gosto de indicar muito bingo não, mas eu fiz um binguinho que já estão batendo dois aí, de repente ainda bate mais um joguinho na Eurocopa e eu botei o Chile vencendo o jogo hoje e tem Mengão na Copa América hoje, então a competição iniciou com a Argentina vencendo o Canadá por 2x0 e o Chile entra em campo, seleção aí de Eric Pulgar enfrenta o Peru 21 horas em Dallas, além do volante, a seleção conta com o lateral direito Maurício Isla que defendeu o Flamengo em 2020 a 2022. Flamengo também é representado na Copa América pelo quarteto Uruguai Arrascaeta, Adela Cruz, Vinha e Varela e eles entram em campo no próximo domingo às 22 horas para enfrentar o Panamá e Miami. mesmo sem nenhum jogador do Flamengo a seleção brasileira conta com alguns atletas que passaram pelo clube como o Andréas Pereira, João Gomes, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior, técnico também, Dorival Júnior, muito querido por nós. E a partida de estreia da seleção na Copa América é contra a Costa Rica na próxima segunda-feira às 22 horas em Los Angeles. Então, queremos jogo do Brasil na Copa América segunda-feira. Também passar para vocês aqui que o Felipe Luiz já tem data para estrear no Sub-20 do Flamengo. O técnico já se despediu do Sub-17 com o título da Copa Rio em cima do Vasco da Gama. Então, na próxima quarta-feira ele fará o seu primeiro jogo comandando a equipe rubro-negra contra o Fortaleza na Gávea pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Flamengo é o sexto colocado na competição com 16 pontos. Fortaleza, por sua vez, está na 10ª colocação com 14. Alguém tem dúvida que o campeão da Libertadores, o Sub-20 do Flamengo, vai começar a vencer nos jogos com o Felipe Luiz e vai conquistar esse brasileirão? Eu não tenho dúvida. Levo muita fé no trabalho do Felipe Luiz e no Sub-20 do Flamengo, campeão da Libertadores. Há pouco tempo, inclusive, que vai jogar o Mundial da categoria. Olha, em entrevista ao canal Coxa Nautas, o atacante Igor Paixão, ex-Coritiba, e atualmente no Feyenoord da Holanda, revelou que deseja jogar no Flamengo. Um clube que eu tenho vontade de jogar é o Flamengo, tá? Disse Igor Paixão, aos 23 anos, tem contrato com o Feyenoord até 2027. No clube holandês, o brasileiro é um dos principais destaques. e aí eu vou pegar o que os torcedores estão falando aqui, ó, é, o pessoal falando liso demais, traz logo, Igor Paixão joga muito, quando vejo isso, só lembro daquele cara, acho que o nome dele era Carlos Eduardo, que disse que daqui a alguns anos ninguém vai querer jogar no Flamengo, pô, é verdade, daqui a alguns anos ninguém vai querer jogar no Flamengo. E os dois garotos brigando aqui do meu lado, saindo na porrada. Ai, meu pai, eu tenho um para-raio que eu vou te falar, soco e o caramba, ó lá, porrada comendo, porrada comendo, ó lá, porrada comendo, porra, não é possível, o cara que, porra, porrada tá comendo mesmo, um soco, porra, parece até o UFC, os moleques tão saindo na porrada mesmo, não vou gravar porque é criança, é criança, se eu falar pra vocês, a parada é séria mesmo, a parada é séria mesmo, tem um garoto de calça azul, outro de cinza, e porra, a porrada tá comendo, meu irmão, deve ser irmão, é um mais velho que o outro, mas porra, trocação pesada, trocação pesada, o moleque, o moleque bom, bom na ginga, que isso, rapaz, que isso, pegou, 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 caraca, acertou o joelho, pisão no joelho, que isso, e tem um cara, um cara mais velho que tá andando com eles ali, que tá cagando e andando, deixando a porrada comer, que isso, rapaz, que isso, porra, eu não vou mostrar porque é criança, aí vão dizer que eu tô mostrando criança, mas porra, que loucura, pessoal falando, eu também queria, esse cara joga muito, Vitinho CRF, excelente jogador, o Igor Paixão, falando do Igor Paixão, o pessoal até perdeu aqui, já nem lembra mais, excelente jogador, bom jogador, todo mundo elogiando aí, o Igor Paixão, falando que quer jogar no Flamengo, é isso, é isso, convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaço, rubro-negro.com.br, loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA, somente nas lojas online, pra você ter o seu desconto em qualquer produto oficial do Mengão, e também eu lembro você de garantir o seu desconto, aí no Sunset Controle de Pragas, pra controlar as pragas na sua casa, na sua empresa, 10% de desconto pra insetos e ratos, 15% de desconto pra copins. Valeu, galera, tamo junto, um grande abraço, saudações, rubro-negras, isso aqui é Flamengo, e respeita o Flamengo, CBF, respeita o Flamengo. E aí